Oi, eu sou Isabela Martim e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano nesse canal maravilhoso. Antes de mais nada, eu já quero desejar para vocês um feliz 2021. Espero que esse ano seja maravilhoso para todos nós, com muita saúde, muitas conquistas, com a vacina, né? Já estou até aqui preparada. Então, espero que seja um ano muito incrível para todos nós. E para começar o ano novo, a gente quer começar com coisas novas. Então, resolvi fazer algumas mudanças aqui no canal. Não é nenhuma mudança gigantesca, são pequenas mudanças, mas que já me deixaram bem feliz. E para começar um ano bem, com o pé direito. Então, antes de mais nada, a primeira mudança é toda a parte visual desse canal. Eu amava a parte visual do canal, mas ela já estava ficando um pouco antiguinha, já fazia um ano e meio que eu tinha a mesma identidade. Fazia pequenas mudanças, mas ainda assim não estava me deixando tão feliz. Então, resolvi mudar tudo, né? Já começar o ano com tudo novo. Mudei a capa do canal. Então, se você ainda não viu, pause esse vídeo. Vai aqui embaixo, clica no meu nome, vai ver a capa nova do canal. Depois você volta aqui e me diz o que você achou dessa capa nova. Vou deixar uma fotinho aqui de como era a capa antiga, que eu gostava bastante, mas eu gostei muito mais dessa capa nova. Além disso, eu também mudei a minha fotinho aqui embaixo. Mudei a foto, né? Porque aquela já tinha dado tudo que ela tinha que dar. Então, resolvi colocar uma foto nova, um pouco mais recente. E que eu acho que está passando bastante, assim, a fase que eu estou vivendo. Eu estou numa fase um pouco mais minimalista, assim, não tanto minimalista, mas um pouquinho mais. Então, vocês podem perceber pelo novo layout do canal. Além disso, temos também vinheta nova, uma vinheta bem simplesinha, bem mais neutra, mas que eu gostei bastante. A imagem no final do vídeo também mudou. Além disso, temos uma vinheta e uma imagem para o final do vídeo especial, exclusiva, apenas para os vídeos de quarta. Além disso, outra mudança é uma mudança sutil aqui nesse cenário, que eu mudei os meus livros daqui para cá, tirei meus produtinhos, porque eu já estava cansada deles aqui. Então, resolvi fazer pequenas mudanças. E a última mudança que vocês vão ver aqui nesse canal, para começar, né? Nesse começo do ano, a gente não sabe o dia de amanhã. Vai que amanhã eu resolvo mudar tudo novamente. Mas, atualmente, a mudança que vamos ter é na programação dos nossos vídeos. Então, antes, eu postava de segunda e quinta, e aí acrescentei também os vídeos de casos na quarta-feira. Mas, achei que os vídeos não estavam sendo tão valorizados assim, nessa forma que eu estava postando. Achei que também a divulgação deles não estava, assim, tão boa. Então, resolvi deixar apenas o vídeo de segunda e quarta. Segunda são vídeos de moda, beleza, tag, filme, sobre tudo que eu amo falar. E de quarta-feira são vídeos de casos. Mas, vou tentar partir de uma coisa mais diferente. Casos que não são tão sinistros, mas casos que marcaram. Então, vão ser esses dois tipos de vídeos que vocês vão conferir aqui no canal. Se mais pra frente eu achar legal, interessante postar mais vídeos durante a semana, eu aviso vocês e posto mais conteúdo. Se vocês também quiserem mais conteúdo, me deixem aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem mais vídeos, se vocês acham que desse jeito está ótimo, me digam que eu também quero saber a opinião de vocês. Então, são essas as mudanças que vocês vão ver aqui nesse canal. Mudanças sutis, mas que eu fiquei muito feliz com elas e fiquei muito feliz de compartilhar isso com vocês. Espero que vocês gostem. Então, pra vocês não perderem nenhum vídeo que vai ser postado nesse canal, que eu já aviso vocês que esse ano vai estar, ó, demais. Show de bola. Vai estar incrível o conteúdo. Então, já se inscreve aqui embaixo no canal. Já deixe o seu like pra me ajudar. Compartilha com seus amigos aí, ó, pra eles já se prepararem, porque vai ter muita novidade nesse ano. Além disso, me sigam também nas redes sociais, que eu também tô postando muita coisa no meu Instagram, principalmente. Então, se você não me segue, já vai lá seguir pra acompanhar tudo do meu dia a dia. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.